Ó, aqui. O Hunter vai morrer, fique vendo. Ó o Hunter lá embaixo. Ó lá. 10 segundos. 10 segundos. 6. 5. 4. Ih, Hunter já morreu. Vamos reportar, quer ver? Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us. E hoje estamos de volta no Submerged pra tentar jogar com mais alguma função, galera. Pra ver se a gente sai do que a gente jogou das últimas vezes e vai com uma nova função, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de trazer as novidades que teremos no Mobile Legends Bang Bang, galera. Exatamente. E pra quem já assiste alguns vídeos meus, né? Viu que eu já falei sobre o Mobile Legends, sobre o quinto aniversário do jogo, que inclusive tá rolando agora, tá? Então se vocês quiserem, dá uma olhadinha de como tá funcionando as coisas por lá. Eu vou explicar pra vocês, mas quem quiser, já clica no link aqui na descrição, baixa o jogo, crie sua conta e bora jogar, beleza? Inclusive, você pode me adicionar. Que vira e mexe, o pessoal tá me encontrando nas partidas pelo jogo aí, porque eu sempre tô jogando o modo clássico, enfim. Tá sendo o jogo que eu mais tenho jogado no celular. E eu estou aproveitando, obviamente, o evento que tá tendo de quinto aniversário do Mobile Legends, beleza? O que que teremos nesse evento? Tenho aqui uma listinha pra mostrar pra vocês. Olha só. Temos quatro temas, né? Quatro eventos ocorrendo nesse meio. O primeiro deles é o lançamento dos novos heróis, galera. Exatamente. Durante o aniversário haverá novos heróis. Então, ó, inclusive já tá rolando. Começou dia 21 do 9 e vai até dia 15 do 10, beleza? Então vamos lá. Tem novos personagens que serão gratuitos. Então é melhor vocês aproveitarem este momento pra testar, pra treinar e tudo mais, pra ver se vocês vão gostar ou não. Pra vocês adquirirem o personagem, ok? E você pode fazer o login no jogo pra participar do evento e resgatar o novo herói chamado Florin. Exatamente. É esse daqui que tá aparecendo aqui na tela. E você consegue resgatar gratuitamente, beleza? Vocês podem ver que o personagem é deveras fofo, né? Inclusive eu falei da outra vez que eu comentei sobre Mobile Legends sobre esse personagem e eu tô bastante empolgado inclusive pra poder pegar que parece estar muito interessante, beleza? Outra coisa também são skins maravilhosos que tá tendo durante esse evento. Está tendo uma remodelação de pele do Hayabusa e Kagura, né? Que é um casal. E Lancelot e Odete, que é um outro casal. Inclusive vai sair um vídeo em breve jogando com Hayabusa ou Ikagura, ok? Chamei um amigo meu chamei o Davi pra jogar e tá sensacional a partida, meu. Se já saiu o link tá na descrição se não saiu vai sair ainda então fiquem ligados, beleza? E olha lá outra coisa que temos aqui skins requintadas durante o evento as skins de vários heróis serão atualizados então já aproveita aí pra vocês conferirem, beleza? Tem muita gente que curte skins e agora vai ser o momento pra você adquirir algumas delas, beleza? Outra coisa também otimização de página então toda a interface principal já aconteceu já teve toda essa atualização tá incrível tanto a hora que eu entrei assim eu falei caramba mudou muita coisa e mudou pra melhor, galera exatamente e olha lá o mascote Harper será reformado e o modo de interface principal também será reformado, ok? Então isso tudo já aconteceu e outra coisa também é a história fascinante que tá tendo durante este evento então tá muito interessante toda a história que eles colocaram lá de background do jogo tá? Pra quem gosta muito de história eu, vira e mexe tô lendo as histórias dos personagens o que que tá acontecendo durante os eventos pra entender todo o contexto, tá? Vocês podem ver que desde a época do Transformers eu já venho comentando pra vocês e tudo mais e tá muito, muito bacana pra quem curte história tá interessante vocês acessarem agora o jogo pra dar uma olhada, beleza? Então basicamente é isso, galera muitas e muitas novidades que já começou no jogo desde o dia 21 do 9 até o dia 15 do 10 entrem agora pra vocês aproveitarem o evento que tá muita coisa bacana e tô tentando aproveitar ao máximo também que agora até peguei um outro celular pra também ficar jogando Mobile Legends, beleza? Então ó baixe o jogo link na descrição cria sua conta me adiciona lá e com certeza a gente vai se encontrar nas partidas, beleza? Eu tenho jogado bastante então se você jogar aí com certeza vai me encontrar, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo agora se embora! Galera, vamos lá então começando lembrando que eu chamo o pessoal lá do Discord então link na descrição pra quem quiser acompanhar lá e ter chance de jogar e eu sou o Locksmith eu posso abrir ou fechar duas portas entendi se eu achar que é, vamos ver né se eu achar que alguém pode tá correndo atrás de mim pra me matar e tudo mais eu posso passar e fechar a porta eu posso fugir da pessoa e abrir a porta que tu vai fechada e daí não, abrir é, abrir a porta que tu vai fechada e fechar de novo tem várias maneiras aí já que o sistema de porta é mais complexo que você tem que apertar o botão e girar o negócio e o mito já foi de base mitão já foi de base lembrando também que eu estou jogando galera estou jogando pelo notebook e eu jogo sem mouse tá? ah, eu jogo pelo não é mousepad que fala touchpad ai mano vou morrer eu vou morrer quer ver? sai de perto de mim rapaz sai de perto de mim sai de perto de mim eu vou pro andar de baixo não tudo bem tá tudo certo calma aí como que é é esse aqui tem mais uma testa pra fazer ainda eu vou lá arrumar eu vou lá pegar a máscara da sabotagem e o hunter vai morrer mano o hunter ele vai morrer ó, aqui o hunter ele vai morrer fique vendo ó o hunter lá embaixo ó lá 10 segundos 10 segundos 6 5 4 e hunter já morreu vamos reportar quer ver? é e agora né morreu pra sabotagem vi aqui de cima eu tá vi pelo vi pelo vidro vi pelo vidro fiquei só observando ali esperando ele morrer mano ah não gente eu odeio vocês por que? ele tava fazendo download tava fazendo download né fazendo download eu tava no final da testa do cano exatamente mas ele tava ali em cima mas ele tava ali em cima Eric ele tava embaixo eu tava em cima tá louco? os caras tão loucos mano mas ele tava ali em cima tava? lógico iiiiixi mano gente eu tava em cima do meio e ele morreu embaixo eu não vi o Eric em cima como que você não me viu em cima? não acredito mano eu fico indignado eu fico indignado com essas coisas como? tão rindo por que? não é pra rir não como que não me viram? não era de cima se eu tava paradíssimo ali paradíssimo que? zero zero impostores quer dizer que só tem então o... eita peraí peraí calma aí eu tenho que colocar aqui aqui é aqui mesmo? e aqui? onde eu tenho que colocar? aqui? ah tá foi? não é aqui? é aqui meu amigo os dois impostores já foram de base acho que um era o mito que ele caiu né? aí peguei aqui um era o mito que ele caiu e o outro era o hunter aí caiu os dois impostores peraí que eu preciso achar isso aqui agora aí caiu aí tipo assim um impostor caiu o outro a baleta visível? pera ah vai ficar visível ai eu cliquei fora sem querer e fiz a task será que eu só preciso ver ela? não preciso clicar nela? aí é novidade pra mim ah meu deus do céu rapaz é toda hora aqui ah amarelo amarelo oxi todo mundo morreu na sabotagem mas eu vi eu vi John eu vi John não errei John eu vi você matou e reportou peraí você matou logo depois que morreram também não explica nada pode expulsar o John ele matou ele matou eu vi também ele matou não manda de base manda de base eu vi eu vi eu vi o migs sem não sem não não esquipa ah mano não é possível não é possível peraí tá como que o migs tá vivo mano o migs reportou cara não vai perder isso aqui é o migs reportou e morreu eu não acredito nisso eu não acredito nisso como que a gente vai ganhar isso aqui agora como que a gente vai ganhar isso aqui agora é aqui e esse aqui né mano já era isso aqui já era ele vai matar ou é o TH eu morri pra sabotagem o que que eu era o xerife mano ah lá o pepo que é o xerife mano não tem o que fazer cadê quem é o ghost quem é o phantom quem é o phantom phantom o sem impostor e eu seria o killer mano não acredito cara eu sou o jester eu morri pra sabotagem phantom mata alguém mata alguém meu deus do céu existe um phantom na partida existe um phantom na partida entendeu é por isso que provavelmente a partida não acabou porque se ele é o jester não tem como não tem como ter sobrevivido ih rapaz ih subiu sabotagem ó ele aqui ó ele aqui ó tem que ter usado o duto ó usa o duto sobe lá e vitória moleque não sei como não faço a mínima ideia mas a vitória veio ah um oráculo de novo eu não aguento mais falei errado não aguento mais por quê? porque já é a terceira vez que eu jogo de oráculo gente tem tantas tantas funções aqui entendeu? tem várias e eu só caio de oráculo não é possível cara não é possível vamos lá vamos fazer as tescas eu só caio de oráculo vamos fazer essa tesca aqui ó eu preciso pensar em alguém que possa morrer e aí eu vou eu vou usar esse negócio meu aqui eu tô entendendo tô tentando entender como é que funciona ainda mensagem está vindo xg0 x g 0 x g 0 mas aí complicou né aí complicou é um cara de chapéu é um cara de chapéu é ou não é? pepo eu acho que é o pepo eu acho que é o pepo se transformou e matou o nicolati eu acho eu acho eu acho que quando fui reportar vi um chapéu no impostor achou quando o xerife mata um hino ele morre também? sim migs gente eu acho só mas eu votaria no pepo eu tava no elevador gênio prove prove eu tava na hora que o eric reportou não foi não se destransformou não se destransformou porque era o próprio nicolati matando o nicolati né e o marcos e o marcos eu acho que ele é inocente vamos ver hein mano eu juro que eu vi um chapéu cara agora não sei se é viagem minha olha lá olha lá olha lá ah ah gênio gênio ah eu tava no elevador ah rapaz xg0 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 boa vou fazer o seguinte aqui ó vim que mito vim que mito eu tô achando que o mito vai morrer oxi eu morri? não não morri o azul morreu gente tá estranho essa sabotagem tá estranho essa sabotagem tá estranho tá estranho eu eu que não consegui fazer a sabotagem não morri na minha frente talvez seja xerife eu sou xerife gente e agora mano mentiroso mandou um mentiroso eu tava sus do aruã é o migs e agora eu ia atirar nele eu consertei essa sabotagem boa mito entendi e agora será que é o migs mesmo? vou botar no migs arrisquei ah opa arrisquei se não for nós tira o rosa se não for nós tira o rosa quero só ver ah lá 3 votos é agora mano é agora ah tá verdinho aqui embaixo tá vendo? foi engolido vamos tirar o rosa vamos tirar o rosa agora porque ele que errou vamos tirar o rosa ah eu tenho que ver a baleia mano eu tenho que ver a baleia ela tava na visão agora e saiu calma aí aqui nossa eu nem tampei direito o negócio ali mano calma 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 faz isso aqui faz isso aqui faz isso aqui faz isso aqui não tô entendendo não tô entendendo morreu do lado morreu do lado morreu do lado ah mano não é o Aruan não foi o Aruan que morreu ah eu não entendi nada não entendi so light the fire and take me home and light the fire oh let me go just let me go and let me go just let me go and let me go